Olá a todos, eu gostaria de falar daquilo que venho chamando de projeto humanista. Desvolvi esse conceito ao longo do primeiro módulo de convívio e continuarei a tratar dele em alguma medida no segundo módulo, que se chama Os Livros da Vida, Abelardo, Dante, Cardano e Santa Tereza, e cujas inscrições serão abertas muito em breve. Vocês podem começar perguntando, mas sim, como assim, por que eu humanizo? Por que eu deveria me interessar por isso? E assim por diante. Bom, por motivos que seria um pouco longo enumerar aqui, comecei a perceber que boa parte das pessoas que por um lado festejam a modernidade, de alguma maneira, e boa parte das pessoas que por outro lado estão insatisfeitas com esse momento histórico que designamos muito amplamente de modernidade e, em específico, com o momento que vivemos hoje dentro da modernidade, pós-modernidade, ou como queira chamar, notei que, vamos dizer, ambos os lados dessa querela partilham, no fim das contas, de um mesmo arcabouço de ideias que pode ser bem ou mal descrito, ao utilizar o termo tradicional, como humanismo. Ocorre que um lado toma certa parte, certos aspectos do humanismo, do outro lado, outras partes, outros aspectos. Pois bem, mas de que se está a falar, afinal, de humanismo? E como posso eu chegar a precisar o termo humanismo, que é um termo que eu vou preterir, prefiro de projeto, humanista, como posso chegar a ter uma certa precisão a respeito para fazer essa constatação? Bem, de fato, o termo humanismo é muito mal definido. Há pelo menos três acepções usuais do termo. Há uma muito genérica, no sentido que se fala até, por exemplo, de o humanismo de Santo Tomás de Aquino, ou o humanismo da filosofia grega, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, uma certa ideia de dignidade humana e de desenvolvimento pleno do ser humano que está embutida numa determinada doutrina filosófica, numa certa cultura, num dado período, e assim por diante. Ou seja, uma ideia de homem bem formado seria veiculado por um certo humanismo. Uma outra acepção mais específica é aquela que designa um movimento amplo no campo das ideias, das artes, do comportamento, que teria se cristalizado, sobretudo, no século XVI, mas a estender-se desde ali do século XIV, do Trecento, até o próprio XVI, o Quintetcento. Ou seja, o humanismo como parte do movimento renascentista. Uma certa corrente de ideias, ou nem tanto de ideias. Muitos autores tendem a enfatizar que o humanismo renascentista seria mais um conjunto de práticas, de valores, acerca dos quais pouco se refletiu, do que exatamente um sistema, uma filosofia estabelecida, e assim por diante. Há outros autores que discordam disso, mas não cabe discutir isso num momento. E uma terceira acepção de humanismo seria aquela que parece ser a mais empregada hoje em dia quando se trata de crítica da modernidade, qualquer coisa do tipo, que é o humanismo quase como sinônimo ou de laicismo, ou mesmo como sinônimo de negação direta da transcendência. Então, por exemplo, viveríamos num mundo humanista porque seria um mundo no qual os fatos de natureza transcendente não têm centralidade, seja no código civil, seja na ordem do comportamento, e assim por diante. Bem, essas três acepções, ou seja, o modelo de homem bem formado, um certo movimento na história das ideias ligado ao renascimento, e uma, vamos dizer, uma compreensão ampla, de certa visão imanentista, ou mesmo puramente materialista, da história, bem, essas três acepções perfazem, a meu ver, a maior parte daquilo que se descreve como humanismo. Bem, eu considero que, de um modo geral, essas três acepções, especialmente a segunda e a terceira, ou seja, elas têm uma certa confluência, elas têm uma validade, mas o humanismo, sobretudo, como dizia, nessas segunda e terceira acepções, ele vai se apresentar menos como um conjunto formado de teses, um conjunto de teses articuladas, ele vai se apresentar menos dessa forma do que uma espécie de tendência, uma espécie de, como designo, projeto. Daí eu preferi falar em projeto humanista para designar esse processo específico que irei descrever de alguma maneira, que estou estudando no momento, prefiro utilizar esse termo, projeto humanista, para descrever esse fenômeno, a fim de não confundi-lo, de não diluí-lo na ideia geral de um desses humanismos. Bem, o fato é que o projeto humanista, se visto dessa maneira, ele nos leva a perceber que o buraco é bem mais embaixo quando se pensa, por exemplo, na natureza do relacionamento que o ser humano tem, por exemplo, com Deus, com a própria ideia de humanidade e, mais especificamente ainda, com a finalidade do conhecimento. se nós percebermos sob esse aspecto, o projeto humanista, nós veremos que muitas coisas que imediatamente não são relacionadas a humanismo, inclusive humanismo no sentido mais contemporâneo e laicista do termo, estão sim relacionados a o que em geral se chama de movimento humanista. Quase que haver uma continuidade entre o humanismo no sentido renascentista do termo e o humanismo contemporâneo, o laicizante, ou como queira chamar. Muita gente, inclusive autores célebres, falam como se fosse uma coisa óbvia a continuidade entre aquele humanismo renascentista e o humanismo como hoje entendemos como hoje é propalado. Eu não creio que seja assim, creio que haja simplificações grosseiras em geral nos comentários a respeito. As pessoas começam a falar assim, a coisa começou a degringolar com o nominalismo na Idade Média e aí veio o protestantismo, veio o humanismo no renascimento, aí veio a Revolução Francesa e bem, talvez vocês entendam mais ou menos do que eu esteja a falar. Isso são descrições muito grosseiras do processo histórico, da história das ideias aí supostas. Mas, se olharmos a coisa com um pouco mais de paciência e tentarmos investigar quais foram as mudanças efetivas no modo como o ser humano se relaciona com o universo do saber, nós perceberemos que a princípio certas ideias ligadas, por exemplo, a ligação da transcendência ou a conquista do mundo da natureza fazendo o mundo cultural prevalecer sobre ela, etc, etc, não se apresentavam no primeiro momento sob essa forma. Eu acredito e fiz isso ao longo do primeiro módulo, espero ter mostrado isso ao longo do primeiro módulo de convívio, e percebo que uma leitura privilegiada desse fenômeno foi suposta por Goethe ao longo das duas partes do seu Fausto. Eu acredito que existe ali uma crítica muito exata, muito pertinente do projeto humanista, o qual, é impossível descrever isso aqui de maneira muito breve, o qual, no entanto, pode ser de maneira um pouco simplista, descrito como uma tentativa de objetivação total do universo do conhecimento. Há uma dualidade do projeto humanista que, ao mesmo tempo que ele supõe uma objetivação total do conhecimento, ele, ao mesmo tempo, promove uma absolutização da ideia de subjetividade. De alguma forma, e eu descrevo isso com algum vagar no primeiro modo de convívio, de alguma forma, em determinado ponto, nós perdemos a ideia de finalidade do saber e fizemos aquilo que designo uma nova aposta de Pascal. E essa nova aposta de Pascal tem, por ideal, uma espécie de conhecimento impessoal. Tem um modelo formativo que supõe um erudito, vamos dizer, sem uma ética da erudição. ou, em termos contemporâneos, é como se quiséssemos os dados menos o processamento dos dados. Existe uma tendência ao longo da história da modernidade, e quando eu falo modernidade, eu estou tomando um conceito bastante ampliado, a datar até mesmo século XIII, séculos XIII, XII, existe uma tendência nesse sentido. e o projeto humanista como essa objetivação total do conhecimento tem, no entanto, uma série de, como poderia chamar, de brechas para que, através dele, o indivíduo se manifeste de maneira exasperada. O Fausto Guedes, por exemplo, nos mostra de maneira clara que existe uma continuidade entre a figura do intelectual renascentista e a figura do gênio romântico. E, por sua vez, uma continuidade entre a figura do gênio romântico e a figura do empreendedor colonialista e mesmo totalitarista. Totalitário, melhor dizendo. Então, essa é uma descrição muito brusca que eu estou fazendo, eu sei, mas procurarei detalhar um tanto mais o problema. E, bem, esse foi um encaminhamento muito geral que dei ao chamado problema do humanismo. Eu tentei repropô-lo em outros termos, falando agora em projeto humanista, e busquei explicitá-lo a partir da leitura que Goethe supõe que façamos, eu defendo que ele o supõe, no seu Fausto. No segundo módulo de convívio, do qual falarei em breve, eu busco fazer uma espécie de recenseamento da história tácita de nossa sensibilidade. eu não acredito que em determinado ponto certas pessoas simplesmente chegaram à conclusão de que era melhor se comportar dessa maneira frente ao universo do saber. Não, nós simplesmente começamos a agir, a tomar certas decisões com base em novos parâmetros, vamos dizer, de sensibilidade. Então, acredito que é preciso recorrer mais, fundamentalmente, às artes, no modo geral, e especialmente à literatura, para perceber como essas mudanças foram se dando. Vou voltar a falar disso. Até mais!